Música 4 1 4 4 4 4 1 4 5 9 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Então, vamos lá. E aí 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 É isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Eu preciso pra você vir você, que posso tentar por lá ou para ficar amada sob too soon... Eu precisoATEttamente! Eu sou ETERASALO. Querido, eu preciso pra fazer um campeonato... Eu preciso até fazer uma genre de uma realistically, com isso que og skemai. A partir deste eu venceria dessa forma... A parte dessa é que tivinha成 otherwise, jogando em uma segmentagem de celestade de playingib不了 de thrustruir deil haria domind Wearra a live 002 de milagre, onde está tido, pois chegar? A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu. E aí A gente está conseguindo Obrigado por assistir!